Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e aproveito já para convidar vocês a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal. Você que gosta de bateria e também da forma como eu tenho apresentado a bateria nesses anos, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. O vídeo de hoje é um vídeo reflexivo, faz um tempo que eu venho pensando em gravar esse vídeo, que é sobre sonhos. Em breve eu estarei lançando um material onde vai reunir várias ideias, vivências minhas sobre bateria. Um material que trará dicas de diversas situações no qual eu passei em todos esses mais de 20 anos envolvido com a música, serão pequenas dicas de ensaio, de estúdio, de gravação, de estudos. Então será um material bem interessante. E esse é um dos tópicos que você vai encontrar neste e-book, que é sobre sonhos. Todos nós temos sonhos. E uma coisa que é muito importante é você entender e saber a quem você deve contar os seus sonhos e também as pessoas que você não deve contar os sonhos. Existem muitas pessoas que estão ao seu lado, mas que infelizmente não querem verdadeiramente o seu bem. E isso eu posso falar até mesmo a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo. Eu faço uma associação bem simplória sobre sonhos, que é como o cartão de crédito. Na parte de trás tem pessoal e intransferível. É exatamente isso. O sonho é algo totalmente pessoal. E é totalmente específico. Cada pessoa tem os seus sonhos. E somente você pode realizar os seus sonhos. Por mais que alguém ame você, ela pode motivá-la, ela pode ajudar de alguma forma. Mas somente você poderá realizar os seus sonhos. Tome cuidado com pessoas que você compartilha o seu sonho e você recebe uma palavra negativa. Ah, isso é difícil. Ah, não vai dar certo. Ah, mas é caro. Ah, mas não é desse jeito. Tome cuidado. Rapidamente você vai encontrar vários vídeos aqui no YouTube. De diversas pessoas que você também conhece. Você vai encontrar vídeos do Leandro Karnal, que fala sobre essa questão das verdadeiras amizades. E também do Arnold Schwarzenegger falando um pouco da sua carreira. De Stan Lee, mostrando como foi que ele criou o Homem-Aranha e as palavras negativas que recebeu. Outra pessoa não vive a sua vida. É uma coisa bem básica, mas é a verdade. Ela não vive a sua vida. Ela não consegue enxergar a dimensão como você enxerga a vida. Por isso que, muitas vezes, os seus sonhos não farão sentido para outras pessoas. E para terminar, eu quero compartilhar uma experiência minha, no qual eu fui para a Nam Show, que fica em Anahen, em Los Angeles, na Califórnia, que é uma das maiores feiras de música do mundo. E todo o processo de visto, entrevista, passagem, hospedagem, eu não comentei com praticamente ninguém. Conta-se nos dedos de uma mão as pessoas que sabiam que eu iria viajar. E durante todo esse processo, eu fiz em silêncio. Sem conversar, sem contar os detalhes, sem postar em rede social. E fui trabalhando, trabalhando, quando eu estava já no aeroporto, que eu passei pela imigração. Que eu saí do aeroporto, foi que eu postei uma foto, em frente ao aeroporto de Los Angeles. E pegou muita gente de surpresa. Muitos comentários, nossa, mas como assim? E é isso, pessoal. Quando você trabalha em silêncio, somente você e Deus, as coisas acontecem. Lembrando que não é fácil. Mas com dedicação, com persistência e esforço, as coisas acontecem sim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se querem que eu traga mais vídeos assim, por favor, deixem aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos rumo aos mil inscritos. Nós queremos ajudar várias outras pessoas a conhecer esse maravilhoso instrumento que é a bateria. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.